Tome mais um copo d'água Areia E a lua te saca chorrada O ar te chama o som feito A sua carne te movimenta Então dá seus pulantes Que seja, que seja tarde Porque tá selvagem, selvagem Selvagem, selvagem Selvagem, selvagem Selvagem, selvagem Come mais um copo d'água Clareia E a lua te saca chorrada O ar te chama O som feito A sua carne te movimenta Então dá seus pulantes Que seja, que seja tarde Porque tá selvagem, selvagem É como Selvagem, selvagem Selvagem, selvagem Selvagem, selvagem Que seja, que seja, que seja, que seja Que seja, que seja, que seja, que seja